O que é um concelho? Atente para alguns conselhos sábios do capítulo de hoje. Verso 2. Se você é bom em algo, se você sabe fazer bem as coisas, se você tem habilidade, você tem competência, não precisa falar disso, fazer propaganda disso. As pessoas que conhecem você farão seu marketing. Verso 5 Alguém que você conhece errou? Alguém que você conhece cometeu um deslize? Chame essa pessoa num canto, chame-lhe atenção com carinho, com bondade Isso fará a pessoa crescer e ela poderá melhorar em seu comportamento Mais um conselho agora no verso 8 Como é bom termos um lar? Como é bom retornar para casa depois de uma longa viagem e ser esperado, ser bem recebido Por isso, todos os componentes da família devem se esforçar para termular que gostariam de ter Juntos construírem na família Verso número 10 Na amizade, é essencial sermos leais Se algum amigo está precisando de ajuda, precisamos ser rápidos para ajudar essa pessoa Amigos, um lar que nos recebe bem Pessoas que nos desejam o bem Amigos que são leais Isso faz a vida mais feliz E nos impulsiona para grandes conquistas Receba o cuidado e o abraço de Deus neste dia Amigos que são leais